Tá vendo o Jotampo servindo, o jogo tá com dois ou dois juntos, já sabendo. Será que vai ter aquela velha romadinha da caminheta? Paraná e o Tinho contra Tavinho. E Vitor Real já vai compartilhando, vai subindo aí. Sacou, balanceado, pegou Vitor Real. Tavinho levantou, lá vem. Nossa Senhora, que bola foi essa do homem. Nem se chama dois ou dois. O Jotampo tá dois a dois. Tá atrapalhando? O Tavinho não serviu. Sacou, pegou Paraná. Que tinha um tempo consertado e não conseguiu. O Jotampo tá três, dois. É o meio. Sacou, balanceado, pegou Paraná. Levantou. Eita madeirana, tomou o anel. Volta mais. Porra! Sem barreira, sem barreira. Sem barreira, sem barreira. Pouco em arena, Charca Arena, P18. Irmão, todo mundo aqui pro Camarote do Piste tá bombando. Sacou, balanceado. Pegou Vitor Real, levantou, tá vindo agora com o Vitor Real. Essa aí é uma Paraguaia. Puxilada ali com uma porrada de meio. Que os atletas profissionais executam com muita maestria. Sacou, Vitor Real, balanceado. Pegou Paraná. Levantou o itinho, lá vem o Paraná. Nossa Senhora! Esse lugar foi o homem lá de Charcot pra baixo. 4x4, game. Pegou o Vitor Real, levantou, lá vai ele. Porrada de um quim, defesa. Lá vem o itinho, passou de graça. Vai chegar ali. O Vitor só parou ali, parou o Tavinho. Passou, pegou o Paraná. Levantou. Lá vai o Vitor Real. Mandou no fundo. 5x4, game. Nesse momento eu sou obrigado a chamar a rapaziada do camarote aqui da arquibancada. Que quando tiver um ralizinho, gente, imagina se você estivesse lá jogando. Nossa, que defesa. Levantou. Lá vai o Tavinho. Porrada de fundo. Bola boa. Complementando o meu raciocínio. Quando vocês viram jogando diferente, por favor. Bota a palma nos dias. Você não sabe quantas vezes a gente tá o homem mesmo. Pegou o Paraná. Consertou, levei o Jotão pra rede. Balançou, tava lá o Otávio. O Vitor levantou. Balançou, tava. Tentou ali o escorpiãozinho e não conseguiu. 7x4, game. Otávio no serviço. Sacou o balanceado. Pegou o oitinho. Levantou o Paraná lá. 20x pra rede. Balançou no fundo. Tava aqui. Vitor Real na leitura. Pegou, levantou, levou. Vitor Real. Nossa! Nossa! É 20x. É. Obrigado, rapaziada. Que vocês introduziram aquele movimento. O movimento do plástico. Passaram aqui pra trás. Essa cidade do homem ali. E aqui, eu vou escolher minha dupla. Minha torcida vai me ajudar. Você vai escolher a sua dupla. E a tua torcida vai me ajudar. Por favor. Bora, bora, bora. Qual que é a dupla aí? Minha dupla aqui. Eu vou ficar com o oitinho parando essa... Vamos ter que ficar com essa duplinha aqui. Eu quero saber. A minha torcida é lá. Vida real pra mim. Vida real pra mim. Vida real pra mim. Vida real pra mim. O jogador. Bora, bora, bora. Vou acegar. Como o Margané conseguiu para chegar no jogo? Pegou o Balenciário, pegou o Paraná. Levantou, lá vai o Joatã. Chamou a responsabilidade do Tavinho, lá vem o Otávio. Que porrada, que defesa. Levantou o Itinho, lá vai o Joatã, Paraná para baixo. Que chamou a responsabilidade. Conseguiu passar, maravilha. Pegou o Itinho, mandou acelerar. Lá vai o Itinho. Joga fogo no Parquinhos. Lá vai o Jota, sacou o balanceado, pegou o Vitor Real, levantou o Tavinho. Lá vem o Vitor Real. Que maravilha de defesa, estava na leitura. O Jota levantou, lá vai o Itinho. Para baixo. Cadê minha torcida? Nossa Senhora! Que maravilha! 8-9 Games. Tem água aqui, Grandão. Estou ouvindo ali um bisorinho chamado Grondi, lá no canto, olhando para a gente. Pegou o Vitor Real. Levantou o Tavinho, lá vem o Vitor Real. Nossa Senhora! Que bola! Viu a movimentação? Lançou ali o lobby. Viu a cunha! Viu a cunha, velho? Viu a cunha! 18 Games. Vou dar o vinho aqui na rapaziada. Custa. Para você para todo mundo. Marvinho, Marvinho! 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 Marvinhoinho! O Paraná, nem falou Paraná. Quase que ele falou Paraguaia. . 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 Pegou lá vai o Otávio Balançou, estava lá o Paraná na leitura Levantou, vai ver o Paraná Que defesa do Tavinho Levantou, lá vai o Tavinho Nossa Senhora Meu Deus Essa é daquelas Para bater palmas independente Meu Deus do céu Como Sacou, pegou Levantou lá o Jotã Para devolver o mesmo ponto Devolver na mesma moeda ali o Jotã Só que com mais força O jogo está 11 e 12 11 e 12 O Paraná ajeita ali o seu montinho Carinhosamente Daqui a pouco teremos desafio profissional Isso Landa de um lado Josi do outro Renan Bili de um lado Franklin do outro Eu vou meijar dentro Se tiver Eu vou meijar dentro desse cooler Esse cara aí Vou meijar dentro do cooler dele Sacou o Balançando Pegou o Vitor Real Paraná levantou, lá vai o Vitor Paraguaia Que defesa Beijo e graças E abra o Vitor Real Paraguaia Mariamente Não consegue O jogo está 13 e 11 Vira o pagode É o que? É o que? Que barriga, mano Que barriga É o que? Não, você não pode ser A gente está chamando para o início de 120 minutos. Quer dizer, ele está com o chute na nossa barriga. De repente os olhos depois que você vai. Sacou o balanceado e resenha em alto. Levantou a mil-vento real. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Como um beija-flã, o homem parou no ar e jogou ali uma diagonal. E no aquecimento temos ali Renan Vini, Ilana. Que tiro. Levantou. Lá vai o Franco. O Hiltinho, o Diagorão. Devolveu na mesma moeda o jogo. Está 13 e 14. Parece meu. Parece errado. Está bom. Paraná vai para o serviço, o Joatã. Pegou o Vitor Real. Levantou o Tavinho. Lá vai o Vitor Real. A mesma bola. Defendeu o Paraná. Lá veio o Paraná. Bola ali para baixo ali do Paraná. A torcida incendeia. Incendeia aí o meio. O 14 é 14. Vem no terceiro andar o grandão ali. Botou para baixo agora. Joatã Paraná é o nome da fera. Vamos ver se vai para aquela velha. Vamos ver se vai para o Vitor Real. Vamos ver se vai para o Vitor Real. Respirou, sacou. Pegou o Vitor Real. Levantou o Vitor Real. Porrada do meio fundo. Está para o Vitor Real. Deventou o Tavinho. Lá vai para lá. Passou o Lá. Estamos dois. Chegou, chegou, chegou. 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 Chegou aqui. Maravilha. Lá vem a bola. Pegou o Tinho. O Paraná levanta. Lá vai o Tinho. Porrada do fundo. Levantou. Lá vem para bater palma independente. Bate palma para o Rolim, gente. Bate palma para o Rolim, gente. Maravilha. Olha aí. Olha aí. Vai pagar o Futebol. Vem para o Futebol. Vamos para o Quartos Melí. 16, 14. Um jogaço de futebol e não era de se esperar. Ao contrário. Onde é, aí, aí, está suando aí. Depois desse jogo é no Rio, Nerção. Vamos lá. Que ela... Depois desse jogo é no Rio. Pode iniciar. Alô... Alô, Nerção. Cadê você, Nerção? Chega para Quadra. É, aí, o Nerção. o mascote o mascote dançarino não é só o nome da fedra 1614 1614, já viu? puxou a tampa do serviço autorizado pegou o Vitorreal o Tavinho levanta a lavagem do Vitorreal bola ali, boa tá 15, 16 já já 15, 16 pedido de tempo que tá ali alguns chafes aqui podem trazer duas almas de convite que tá fortalecendo 15, 16 as apostas estão fecas o Tavinho de serviço acolma lanceado pegou o Paraná levantou oitinho, o Paraná porrada pra baixo porrada pra baixo 17, 15 17, 15 Red Point Red Point vamos lá pegou o Vitorreal pra salvar o Tavinho de serviço 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 E aí, bota aí, bota aí Vai, Renan Subida Um, dois, três E aí, bota aí Um, dois, três E aí Um, dois, três E aí E aí E aí